Olá, neste vídeo iremos te apresentar como você pode receber e-mails com relatórios do Google Analytics, né, direto na sua caixa de e-mail. E a gente pode colocar aí, né, com uma certa periodicidade para você receber mensalmente, enfim, tem várias opções, né. Neste caso, a gente vai vir em público-alvo, né, visão geral, eu quero receber um relatório, então, mensalmente, né, no dia primeiro de cada mês, eu quero receber um relatório, por exemplo, referente ao mês anterior completo, né, para a gente começar a fazer uma análise aí. Então, eu posso pegar a questão do público-alvo, né, que são as principais informações de sessão, nossos usuários, e por aí vai, taxa de rejeição, né, e tudo mais. Para fazer isso, é muito simples, basta você filtrar aqui o tempo, né, uma dica que eu dou é vir no personalizado, né, período, a gente pode pegar, por exemplo, o mês passado, ou você pode pegar outras opções, mas vamos, neste caso, pegar o mês passado. Ok, basta a gente aplicar para ele fazer a seleção disso, né, Na opção de compartilhar aqui em cima, eu posso, né, muito bem exportar, e aí eu consigo ter esse relatório agora, mas para o envio ser automático no e-mail, basta você vir aqui em compartilhar, e aqui você vai colocar, né, o e-mail que você deseja receber, o assunto, o tipo de anexo, né, se você prefere em PDF ou em Excel, né, e a frequência. Então, nesse caso, eu quero mensalmente, né, eu quero que todo dia primeiro do mês, eu receba esse relatório referente ao mês anterior, que foi o que eu selecionei, né, então tem essa opção, e aqui em opções avançadas, também você pode colocar a opção de ativo, né, durante seis meses, ou durante um ano, por exemplo, durante um ano eu vou receber esse relatório. Feito isso, basta você clicar, eu não sou um robô, né, e em seguida, em salvar. Assim que você clicar em salvar, né, você já vai começar a receber esses relatórios, com relação às datas que você colocou aqui previamente. Espero ter ajudado.